Fala seus carnes de pescoço, eu trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, se eu não me engano essa daqui é o episódio 123 ou 124 e nós estamos quase finalizando as engrenagens aqui pra conseguir desbloquear esse tubarão boladão nervosão aqui, então bota aquele like maroto aí galera, arrebenta no like que pô, olha aí, tá faltando 7 engrenagensinha tá galera, 7 engrenagens, então o que eu vou te fazer o que? Vou utilizar esse tubarão aqui tá galera, o bus aí, o boy sei lá, bus e nós vamos com tudo aí pra brincadeira aí tá galera, deixa cadê, opa vamos mudar aqui, vamos botar ele aqui ó, pra gente poder brincar aí de boa aí, beleza, então conto com o apoio de vocês aí, então a gente tem que buscar ouro cara, tamo com 60 e pouco de ouro, eu não sei quanto que custa ele né cara, mas vamos lá, vamos aqui, qual o mapa a gente vai aqui cara, eu vou nesse mapa aqui, o primeiro mapa de todos, isso aí, o pacific tá galera, o pacific, nós temos até aqui o bagulho da... tem 2 horas aqui pra gente ir ainda, mas eu vou aqui galera, eu vou no pacific aqui, pra gente poder gravar aqui de boa e vamos que vamos, botando o like de vocês aí, compartilha o vídeo com vocês, meu canal 2 tá na descrição, beleza, postei vídeo de Brawl Stars lá galera, ensinando como é que você baixa ele, tá, já não lançou ainda, mas dá pra vocês baixarem, beleza? E jogando, quando vier o lançamento você já tá como? Propei né moleque, lançamento vem de a... vem em dezembro agora, então arrebenta galera, vai ficar o link aí pra vocês irem no canal 2, tá maneiro? Olha isso, já chegamos aí, boladão aí ó, com... com a paradinha aí, opa, um baú aqui, com a barada do turbo aqui, já tá no esquema aqui hein galera, já tá no esquema, beleza? Vamos pegando tudo que tem direito aqui, vamos pegando tudo que tem direito aqui, eu não vou olhar o mapa tá galera, não vou olhar o mapa, vou deixar as paradas rolar no miudinho, no sapatinho e vamos que vamos, opa, letrinha H aqui, haha moleque! Beleza, vamos descendo aqui ó, vamos pegando aqui geral aqui ó, caraca essa música de fundo tá linda demais mano, tá... sinistra mano, do estilo tubarão mesmo cara, beleza? Vem pra cá, vamos pegar tudo que tem direito aqui, boa, febre de ouro aqui ó, já vamos descer, já vamos descer pegando tudo que tem direito aqui ó galera, sem piedade! Estraçalhando os bichos que tiver na nossa frente aqui, a gente vai magoar galera, outro baúzinho aqui ó, show! Esses peixinhos aqui é chato né galera, explode aí ó, vamos pegar aqui as paradinhas que tem aqui, aqui nunca tem nada né cara, é um setor mais fuleiro do jogo é esse aqui, é impressionante! Demais, vamos lá, vamos lá, explodimos tudo aí ó, beleza, eu tô com o trevinho ali ó, geminha aqui galera, vamos geminha aqui porque se der ruim aqui a gente começa de novo e bota as gemas pra rolo tá galera? Vamos lá, pega tudo aí ó, ihihihihih moleque! Caraca, eu não sei porque que eu parei de jogar esse jogo galera, na moral, vamos lá pô, travou aqui, agora que estamos com a parada aqui do, do, da mega febre de ouro aqui, ele travou galera, ele travou, beleza, mas tá maneiro, tá maneiro, não é pra ser cara, a gente caiu na mega febre, caiu no lugar errado aqui, Mas a gente sapeca tudo que tem direito aqui, ó, galera Vamos pegando tudo aqui, ó Isso aí, ó, garoto Pega ele aí, ó, explode ele com violência Pega esse tubarão aí, ó Ih, rapá, não pode ficar caindo assim não, hein Ih, rapá Demos mole aqui, hein, galera Demos mole aqui, ó Estamos sem nada pra comer aqui, ó Opa, tá voltando, tuba Sobe, que senão a gente vai morrer Uh, pegou ali, ó, beleza Ah, show, salvou, mano Salvou, pega aí esses peixe-tigre aí Vamos logo, ó Tem uns palhacitos aqui querendo sacanear a gente, cara Tem uns palhacitos aqui Baleião, baleião pra salvar, moleque Aí sim, mano Aí sim, parceiro Aí explode tudo que tem direito Porque aqui é nós mesmo E vamos lá, ó, vamos lá Vamos lá, ó Sobe aí, ó, tuba Cai aí Cai aí, vamos pegando todo mundo aí Vamos pegar Cai aí, antigamente tinha baú aqui direto Agora não tem mais não, né É brincadeira, não sei porquê, ó Geminha aí, ó, show Já dá pra gente iniciar várias vezes aí, ó Caraca, moleque Ele é o cão chupando manga, mano Esse tubarão aqui é carne de pescoço, galera, ó Hi, 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 moleque Beleza, caímos aqui, ó Vamos lá, vamos lá Pega tudo que tem direito aqui, ó Beleza Cai aqui, tuba Cai aqui Porque aqui sempre tem alguma coisinha bom Beleza Febre de ouro de novo Vamos pela terra Vamos pela terra aí, ó Sapeca geral Pulando tudo aí Que tem direito Pegamos aqui geral, hein Pegamos geral aqui, ó Show Estraçalhamos Beleza Agora acabou, né Vamos lá, vamos lá Baúzinho aqui nós já abrimos Beleza Explodindo tudo aqui, ó Pega o tubarão Caraca Que isso, moleque Dá até medo, mano Dá até medo de jogar com ele O bicho é, ó Três gemas, tá, galera Pega aqui, ó Isso Ah, moleque Ah, moleque Que top, galera Ah, o baúzinho aqui, ó Show Opa, passei a bola por ali, viu Meti um gol, ó Primeira vez Hi, hi, hi Ah, moleque Perigo, tubarão Olha isso aí, cara Olha isso Pega geral aqui, ó Tuba Pega geral Caralho Tubarão tigre Peguei Caralho Estraçalhei, moleque Estraçalhei Estraçalhei mesmo, mano Tem que vir a mega febre aqui, ó Galera Tem que vir a mega febre Rapaz O bicho é carne de pescoço mesmo Explode Explode com ódio, moleque Beleza Pega o tubarão branco aqui, ó Sacode a roseira dele Beleza Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui, ó Se vocês querem febre de ouro É vir aqui, ó Eu não vi engrenagem, galera Eu não vi engrenagem aqui, ó Aqui é certo pegar febre de ouro aqui, hein, galera Aqui é Travou aqui, ó Moleque Vambora, tuba Pega aí, ó Vambora Caraca, quase que passa o tubarão aqui, ó Beleza Show Pega esse otário aí, ó Pega essa lula Engrenagem aqui, ó Beleza Pegamos uma engrenagenzinha aqui, ó Tomo quase, hein, galera Tomo quase aqui Finalizando aqui, ó Pega ele A gente Serra ele no meio, né, galera A gente serra ele no meio aí, ó Beleza Show Caraca, moleque É violência total, moleque É violência Ha, ha, ha Moleque Ele é muito ruim, mano Esse tubarão aqui, mano Ele tem pena de ninguém, não, mano Destrói geral Olha isso Olha o estrago que ele vai fazer agora, galera, ó Tomara que tenha aqui alguma coisa aqui, ó Beleza Show Caímos aqui, ó Pegamos geral Caraca, esse tubarão aqui é Opa, outra gema aqui, ó Show Pega geral aí, ó Ihhh Febre de ouro, galera Febre de ouro Beleza Show Boa, garoto Aí sim, hein, galera Aí sim Explode tudo, mano Outra geminha aqui, ó Caraca, a gema aqui não falta mais pra gente, né Conseguimos várias aqui, hein, galera Várias aqui Beleza Vamos dar a volta de novo aqui, ó Vamos passar por aqui Beleza Cadê, 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 cadê Cadê os peixes? Tem um peixe aqui me mordendo aqui? É esse mesmo? Ah, galera Vamos de novo Vamos de novo aqui Porque, opa, não Na gema aqui Quase que eu aperto em grátis Ia cair na propaganda aqui Ia ser ruim, galera Pegamos os golfinhos aqui Pega eles Boa, garoto Caralho Passei pelo bagulho do fogo aqui, mano Pega aí, geral aí, ó Show Caímos aqui, ó Detonando um geral aqui Beleza Passa aqui, ó Hi, hi, hi Olha isso Pega aí, ó Pelo menos a gente esvazia o receio que tá vazio, né Beleza Show Pega aí Cara, vou morrer aqui? Não acredito, né, cara Que eu vou morrer aqui, né Não acredito Porra Precisa morrer aqui, cara De fome não, tuba De fome não Morrer de fome não Caraca, malandro Olha isso, cara Febre de ouro aí, ó Pega geral aí, ó Cai aqui, ó Beleza Show Triturando geral aqui No caminho aqui Letra G aqui, ó Beleza Agora que eu achei a letra aqui Não tinha achado letra nenhuma aqui, ó Caraca Olha isso, moleque Hi, 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 hi Pega aí, ó Pega aí que a gente não perdoa não Esses tubarãozinhos, não Esses mergulhadores safados, né Fica só de arpão na gente Caraca, mano Serviram isso? Vamos lá Tá quase na Mega febre aqui, hein, galera Tá quase na mega febre Beleza Já vamos atingir a mega febre aqui, ó Já, já Atingir na mega febre vai ser loucura, hein Vai ser loucura Beleza Show Pega aí, ó Pega Caraca Mega febre, galera Mega febre Agora cobra fuma pro lado deles Beleza Show Olha isso, moleque Tô até que fazendo pouco ponto aqui, cara A destruição tá sendo gigante Eu tô fazendo pouco ponto Não sei o que tá acontecendo Beleza, beleza Vamos lá Pega aí essas bombas aí, ó Show Sobe, tuba Sobe Pega Letra N aqui, ó Uhul Moleque Que isso, moleque Rendeu essa mega febre, hein Rendeu Legal Show Pega aí, ó Boa, garoto Ah, moleque Explodiu tudo ali, hein Cadê, Trevo? Trevo, tem que ficar mais ligeiro, cara Tem que ficar mais ligeiro Beleza Show Caraca Cadê os pássaros, mano Ai Salvou esses humanos aqui, hein Salvou Caraca Caraca, moleque Olha isso Ele podia Ele podia destruir A bola, né, cara Pegando a bola assim Destruir É bonito aí, ó Boa, garoto Caraca, moleque Que isso, mano Destrói tudo aí O que tem direito aqui, ó Cai aí, ó Cai aí, ó Boa Destrói geral aqui, ó Pega esses ourinhos todinho aí, ó Destrói esse pandango aí, ó Vamos ver se tem mais coisa pra cá Não tem Vamos subir Vou morrer, galera Vou morrer Ai, salvou aqui, ó Cai nesses otários aqui, ó Isso, garoto Vai embora, vai embora Vamos dar água aqui, ó Ah, moleque Engrenagem aqui, galera Show Se eu não me engano Eu peguei duas engrenagens só Isso mesmo Caraca, quando a gente tá quase no fim da vida A gente Caraca, esse jogo é top de mal, mano Quando a gente tá quase no fim A gente pega uma comidinha ali E se transforma, né, galera Se transforma no monstro Ah, explodi aqui, galera Ah, vai dar ruim aqui Pega esses Pega, 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 pega Ai, salvou aqui, mano Ah, já era Pegamos Uh, galera Não deu Foi topzera demais Vamos ver aí como é que ficou ali Caraca, 1110 gemas, cara Muito foda mesmo, cara Muito foda Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Brota aquele like aí Dei uma travadinha aqui Vou encerrar Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau